Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque eu estou ótima. Bom gente, sim, eu mudei o bordão do canal, tá bom? Espero super que vocês tenham gostado. Se gostou, comente aqui abaixo. Se não gostou, também comente. Contro do vídeo de hoje é... Top 5 animais que eu não gosto. Gente, eu não tenho fobia desses animais nem nada. Eu só realmente não gosto desses 5 animais, tá bom? É bem difícil não gostar de nenhum animal, mas esses 5 animais, tipo assim, eu não gosto. Eu sou a primeira tela a fazer, então se vocês forem fazer, vocês tenham os créditos para mim. Se vocês não deixarem, eu posso estar tomando devidas providências. Por exemplo, denunciar seu canal e tudo mais. E eu não quero fazer isso. Relevem o barulho de fundo, porque eu estou gravando na casa da minha avó e a casa da minha avó é diferente com a pista. E também ignorem as notificações, tá bom, meus amores? Eu também queria muito agradecer a vocês pelos mil e dez inscritos aqui no nosso canal. A gente está crescendo demais, estou super feliz com isso, tá bom? E eu não vejo a hora da nossa comunidade abrir. Ela vai abrir dia 6 desse mês, janeiro, fevereiro, vai abrir dia 6 de março, que é esse mês, sexta-feira. Então fiquem bem ligadinhos. Porque eu vou estar postando várias coisinhas por lá. E se alguém ficar me pedindo para divulgar, eu não vou ficar divulgando, tá bom? Eu vou divulgar se for um especial, ou acontecer algum sorteio e tals. Porque senão a comunidade vai ficar lotada de coisas assim, que tipo assim, não precisa. E ninguém vai ficar se inscrevendo em vários canais e tals. Também queria falar que eu estou me inspirando no canal da Rebolsinhos. O meu celular está personalizado parecido com o dela, né? Está quase as mesmas coisas. Eu estou com um gravador que ela usa, mas não foi ela que fez. E é isso. Sigam todas as minhas redes sociais, tá bom, meus amores? Que são todas essas aqui. Esses dois aqui é a Luiz e o Vicentinho, e o resto é tudo Readorela. Também não se esqueça de seguir meu like, o nome é Readorela também. Estou com uma foto diferente porque eu desinstalei, mas continuem me seguindo, tá bom? Muito obrigado pelos 34 seguidores do nosso Instagram. Vamos alcançar a nossa meta de 36 seguidores. Só que agora, sem mais ilongas, e bora pro vídeo. Bom, gente, o primeiro animal é tubarão. Eu não gosto de tubarão, acho eles muito, sei lá, feios e tals. Mas eu adoro assistir filme de tubarão, porque tem bastante suspense. Suspense, né? Não sei como que fala, né? E tudo mais. Segundo animal, aparente de tubarão, é a baleia. Eu não gosto, porque elas têm um olho muito estranho, muito esquisito. Eu não gosto de coisa desse tipo, e eu não vou muito com a cara delas, né? E tal. Bom, o terceiro animal é um animal muito chato, gente. É cobra. Gente, cobra é um bicho feroz, hein? Não que seja bravo, é que é um bicho brabo, né? Um bicho ruim de se dar e tudo mais. Bom, o quarto animal não é animal. Na verdade, é um inseto, mas vai animal mesmo. É aranha. Eu não gosto, gente, tem vários olhos. É muito feio, tem várias perninhas. Eu não... Tipo, tá muito comédia esse vídeo, né? Mas eu não gosto. Quinto e último animal, que também é um inseto. É barata, eu não gosto de barata. É, tipo, esses são os cinco animais que eu mais não gosto. Eu não tenho alfobia nem nada, eu só não gosto, né? E tal. Diferente de borboleta, aqueles grilhinhos, eu gosto desses. Diferente também de irafa, polvo. Esse aí eu gosto, tá bom? Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe o like, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações. Um beijo pra você e pra toda a sua família e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.